Que se batize, faça-se cristão, mande a princesa angélica e as santas relíquias que estão em teu poder. Que se isso fizer, sempre eu terei como amigo e ajudarei contra aqueles que quiseram te ofender. Ficarás com os teus domínios, pagando apenas um pequeno tributo. E se não fizer, o que vos mando lhe pedir? Juro expulsar a folha de vossos domínios e dar-vos vintomeliosos. Fique tranquilo que a vossa missão será cumprida. Baixador amigo! É o senhor! Saia em campo e veja que ousa chegar em nossas fronteiras. Irei com muito prazer. Quem é seu pequeno cavaleiro? Que por ignorância, o poder, demasiadamente atrevido, ousa chegar em nossa fronteira. Não que pareça tão válido, porque temos as duas ameaças. Para que melhor entendam e saibam que eu sou um dos doze pares de França. Estão acostumados a vencer? Como terá as provas, as ações que tenham feito? Sou embaixador do imperador Carlos Mago e levo ao rei Moro o importante recado. Portanto, te rodo que me deixe passar. Tu não é mais do que algum espião que anda observando nossos campos e caminhos. Agora de ser embaixador do imperador Carlos Mago, assim é necessário que deixe as tuas armas e irá comigo preso. A presença do meu rei Senhor, pois, se for embaixador, ele te ouvirá. Tudo poderei fazer, menos deixar as minhas armas. Pois, sem ela, como assegurarei a minha vida? A sua vida eu assegurarei por agora. Mas terá que ir preso comigo a presença do meu rei Senhor, pois, se for embaixador, ele te ouvirá. Senhor embaixador, a mim ninguém prende, enquanto as tuas cortesias não vencem as minhas razões. Sou acostumado a castigar atrevimento e não me farão grande dificuldade. Pois bem, senhor embaixador, com suas armas ou sem ela, irá comigo preso a presença do meu rei Senhor. Que demônio vos trouxe ou mandou-lhe aqui neste reino? Aquele mesmo que há por fora dele foi quem me mandou. E se principalmente não fizeram o que vos mando, eu te pedi. Este é o Imperator Carlos Magno, que vos pede, se batize primeiro, mande a Princesa Angélica e a Santa Relíquia que estão em vosso poder. Que se isso o fizeres, sempre o terás como amigo e ajudarás contra aqueles que quiserem te ofender. Ficarás com os teus domínios, pagando apenas um pequeno curto. E se não fizeres o que vos mando eu te pedir, jure expulsar fora dos teus domínios e dar-te vida ou imperiosa morte. Esta é a embaixada que vos trago. Atrevidamente, deste a sua embaixada e viesse ameaçar-me em meu castelo. Tu bem sabes o pouco amor que tem ao teu rei em te mandar no lugar dele. Em recompensa ao teu atrevimento, volte e diga ao teu rei o que bem quiser e entender. E não parem com embaixadas semelhantes. Grito de rei na minha tormenta e nem me mete medo. Advirto-vos, porém, rei Moro, o que eu te digo. Importa muito da minha resposta que parecer melhor. Se não quiseres perder com toda a sua jeito... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.